E a ex-BBB da Itália, Daiane Melo, foi confirmada agora à tarde para a Fazenda. Ela já está confinada e estará na Fazenda 13. Junto com Valentina, que é italiana e assistente de palco do Ratinho, também está confirmada. Sampolino é uma das frases que ela mais fala e é querida por todos. E Daiane Melo participou do BBB 21 da Itália, que foi bastante polêmico. Várias pessoas da Itália começaram a criticar, tentaram fazer tudo para boicotar Juliette de lá, daqui. Pois ela quase ganhou, foi até para a final, a Daiane. Os italianos queriam tirar a Daiane a qualquer custo. E para se vingar, eles pegaram e tentaram boicotar o BBB daqui, fazer um mutirão lá na Itália para tirar a Juliette. Mas não conseguiu, Juliette acabou sendo campeã. E aí, gostaram? Deixa aquele super like e já comenta aqui se você vai assistir a Fazenda 13. E corre aqui no canal 1900 para assistir os nossos outros vídeos do canal. E aí, gostaram?